do grupo de amigos de carnaval da sociedade dos biscoitos o tema do assunto é a vida de São Norberto o autor é o senhor Hélio Costa o autor de letra das cantigas o senhor Carlos Andrade o autor da música são arranjos do grupo tem 23 elementos e duração de 40 minutos uma salva de palmas para eles a palma e isto agora já já quase meia-noite-meia já quase meia-noite-meia o doutor já deve ter já deve ter a pança bem cheia e ia para aqui cheio de fome e de covarde não, coisa igual, eu nunca vi ora, espera, eu acho que ele que já vem fala-se no burro, aparece alvardo boa tarde, tudo bem? não, se eu tivesse almoçado, estava muito melhor olha só, doutor, eu venho aqui, eu venho aqui a pegoada do meu pai e a minha mãe sim, o que é que está? aquilo está cada vez pior mas tu chegaste-lhes a dar as evas medicinais, misturadas de pão da solda poxa, claro que tenho só que o meu pai, o meu pai, ele bebe cada vez mais e a minha mãe, a minha mãe está cada vez mais gorda tu vais ter que trazer aqui o teu pai e a tua mãe para eu os consultar e poder receitar mas com a gordura que ela tem cara, eu não a posso arrastar ela está tão pesada quando ela à cozinha vem sim cada vez que ela dá uma passada é uma parede que fica rasqueada só o que peso que ela tem e o seu pai, será que não podia ajudar? para a sua mãe aqui vir? sim, sim, como é que a lada ajudou-a ela anda sempre bem para cair ainda foi na noite, foi na noite de quinta para sexta-feira ele foi à casa de banho para fazer uma mejeira e a mejeira? mas cair para a frente nessa ocasião e como a mãe não podia tritear com a bebedeira acabou por ficar a noite inteira lá com a cabeça encabada no sepião não, não, não... Amém. 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 Eu nasci, eu nasci mesmo, foi para por nada. Então ali, então ali tem que passar, é barrer a casa, é cozinhar, lavar roupa, lavar roupa, estender, de vez em quando, com a minha mãe, minha mãe aburrá, quer andar, ela quer andar e não se pode mexer. E já tenho eu, ela tenho que arrastar para a casa, para a casa de banho e para ver que bom é. Pois ainda tenho a casa, a casa para esperar. Pois, quando está ali, quando está ali, quando está ali, quando está ali, com o sol a ver e vem atrás, vem atrás, vem atrás, meu pai, a vinte anos, vem a procurar-se para limpar. Ah não, velho. Anda cá buscar a mãe, que eu fui para a saúde de tuá. Amém, deixa-se estar aí, que estás bem. Aqui, aqui está muito ruim de enganar-te. Oh, 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 oh. Ah, zwró. Oh, o , o pai, o pai da VAS estar aqui. Bom, leva-me uns geteiros ali para a varanda da freia. Oh, meu pai, meu pai, deixa-te ar sachem por aí, que o sol agora está muito coito. Eu, eu tiro aqui fecheado à tarde inteira, em campanha que há dias e que moço a ar mexer. Ah, eu sei, eu sei, mas o meu pai é grosso dessa maneira, não se pode mexer, ou se o sol se regaça a minha loira, depois ninguém pode se croer. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah. O pai acha que o pai já está a retornar ao punho. O pai espera que a outro for. O pai, olha, vai para o consultório, vai sentar aqui bem quietinho. Vem cá. O pai é o que está. Mal se pode arrastar. Está, estou só. Isto para mim, falei daquele morto. Pois não, acho que está. Ainda muito aguentas tu. O pai ainda é muito forte. Tu és o meu braço direito. Tu és o meu amigo. Tu és o meu amigo. Tu és o meu plato. Mas o pai vai ficar aqui agora. Vem lá, se não mexe muito com tu, o povinho não te sair para fora. Ah, Norberto, a mãe está farta de esperar. Oh, mãe, eu já estou a ficar farto. Bem farto deste cama lá. Oh, Norberto, ou tu veis-me aqui pescoar, eu vou-te dar cama abaixo. Oh, mãe, oh, mãe, não. Oh, mãe, isso não. Então, amém que espero. Mas espero que eu vou-te escolar. O pai, o pai, o pai, o pai, o pai. Não, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai. Não, é que se ela se tira para o seu, eu nunca mais posso-te levantar, lá. Só remonte para lá, oi. Só de gru. O pai, o pai, agora fica quietinho aí. É vosco, é vosco. É vosco, é vosco. Vá, 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 vá. É vosco, é vosco. Não, não, é, 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 este filho isto é mesmo um anjo de banho. Ele tem mesmo um bom coração. O olho de efeito que ele tem é que só me dão um copo de piarco de ti. Não, 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 não. Não, 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 não. Ando lá, mãe, anda lá, ajuda, ajuda um outrozinho. Ah, como é que tens que ajudar aí? Ando lá, mãe, levanta-me, levanta-me, levanta-me a ser perninha. Vanta-me a ser perninha, assim, assim. Oh, ei, espera. Olha aí, controla lá, controla lá a barrinha. Estou aqui atrás, atrás de ti. Tu, tamanho, ofens-me sempre, é toda a hora. Não, não, ainda quero ofender a mãe, é toda a hora. Ainda quero ofender a mãe, é toda a hora. Lembras-te bem, a última vez que eu te ajudei, saí de um peito, depois de cá fora, eu acristei, me inquietei. A mãe não pode andar assim agneada. Pois, isso então, eu já percebi. Mas também podias dar uns peitos quando estás deiteada. Ao menos ainda estava atrás de ti. O que você fica aнуть? O que você fica a gather? O que você vai conseguir? Isto assim não está nada a ver. Esta assim não está nada a ver. Esta assim não está nada a ver. Esta tem-lhe que eu, esta tem-lhe que é minha mãe. Esta tem-lhe que é minha mãe. Ela bebe, elas bebem dez. Dez litros, dez litros. Não sei isto bem o que faz. É hora de estar por aqui só a gastar gás. Isto para mim não lhe faz bem. É que o meu pai vai puxar para deixar de bote e estou a uma cadela despertada. A minha mãe vai puxar para emagrecer, para emagrecer. Já está a pesar quase uma acumulada. Ah, meu pai! Anda cá, que a mãe quer fazer um xixi! Oh, mãe! Eu agora estou a fazer xixi. Não posso sair daqui. Olha que sorte de fogo. Para que fogo não sei? Eu vou a telefonar ao doutor. A Colombo, a Colombo, vai ter que vir aqui. Oh, meu pai! Meu pai! Vá-me aqui ajudar! Oh, meu pai! Onde está? 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 Estão a sr, sr. Doutor Sebastião? Oh, sr. Doutor. Até que é eu. Oh, meu... não, não! Oh! É! Pai, tu não é mesmo que sou eu que estou a falar? Oh meu pai, oh meu pai, oh meu pai vai-lhe a cagar, agora deixa-me da mão. Oh seu doutor, desculpe, oh seu doutor, desculpe, isto não era para si, não era para si. Não era, o meu pai, o meu pai é que está sempre a comer, está-me sempre aqui a atazanar. Oh seu doutor, o senhor vai ter que vir aqui. Isto não há voldadá, isto não há voldadá. Olha, a gente mora, estamos a morar na canada da sarreta. Sim, na canada da sarreta. Não tem nada a enganar. O senhor vai para a canada da canada abaixo. Assim que o senhor vir uma casa amarela e preta, é só abrir o portão, só abrir o portão a entrar. Não, o cão está lá atrás, está amarrado na figueira. Ah não pai, chega-te cá! Ei mãe, ei mãe, já ninguém te pode escolher. Ah mãe, como é que é bocheira? É com água espulha ou é com água para ver? Olha que bonito, isto deve ser o doutor que possa, deve ter vindo a correr. Não, o que é isso? Talvez! Faça, faça o favor de entrar, faça o favor de entrar. Está bom? Ora, faça, faça... Ora, para que este chaste estás a fazer? Aqui não, não, só do também, eu vou-lhes explicar. Ah, eu vou-lhes explicar. Ora este, é para meu pai deixar de ver. Este, este aqui é para minha mãe não engordou-a. O que é isso? Só refeitei ele. Ela... Mas tu estás a jadar os chás de chocolate, tu não estás a ver? É que merda! Por isso... Caramba... Por isso é que o meu pai... O meu pai agora começou a engordar... O meu pai agora está engordar... E a minha mãe está boa... Alguma coisa aí era... Estás aqui também pela mãe peluche foi? Mas isto assim não é? Se continuar assim não pode ser! Eu vou trazer apenas eles aqui... É os dois? Vai ser um de cada vez... A gente agora... O doutor diz que a te ver... Ele vai dizer... Como é que tens... O estróleo... Como é que tens... O estróleo... Os estróleo... Os estróleos... Os estróleos... Os estróleo... Mas tem para tudo de um chá da mesma maneira... Pois não há que dar... Ele... Ele é... Ele passa o dia a comer a pôr isto... É... 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 Mas o senhor, o senhor, olha, a última vez que eu fui é um... Foi mesmo agora a gente ir para aqui. Foi, 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 só três com os agora a gente. Só três? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Como é que tens os diabetes? Os diabetes, os diabetes, como é que se fala? E há esta pedra, já há esta calhão nessa vesícula com o diabo de carrega. Não, não, não me diga de nada. Mas foi a mãe que continuou a pesada da mesma maneira. Pois não acha, pois ela passa o dia a comer e a boa, isto é pior, isto é pior como uma fardadeira. Como uma fardadeira. A senhora Mariana está muito pesada. E eu vou ter que fazer alguns exemplos. É, senhor doutor, eu não como quase nada. Não, é todos os dias uma tijada de canada cheia de super leite com união. Não, isto assim não pode ser. Não pode ser, mas... Tu vais ter que levar o teu pai de trabalho no consultório. Ou um consultório? Para eu as boas. Mas para já é bom recequear umas coisas que tem que ser. Só receita, receita. O senhor Maurício, o senhor Maurício todos os dias vai tomar... Vou tomar uma coisa. Três comprimidos... Três. Bem do ruín. Bem do ruín. Bem do ruín. Bem do ruín. Três comprimidos bem do ruín. Bem, bem, bem do ruín. Ah, bem do ruín. Bem do ruín. Oh, tem porque a gente não tem disso cá em casa. Oh, tem. Estes comprimidos que o senhor está a receitear, isto pode ser tomados com o ruín. Quais vinhos, senhor Maurício? Mas o senhor quer-te matar. É só que vinha, senhor. Não, não, não. Não, não. Não, não. Mas já sempre vinha este... Não, não. Não, não, não. Este homem devia ser... Era vinheteiro. E a senhora Mariana vai levar unspecetelos todos os dias de madrugada. É, senhor. Este pecetelos não está a receitear. Isto pode ser tomados com massa cevada. Oh, senhor doutor. Só doutor. Só doutor. Passar-me a... Passar-me a... Na receite... Nas receites pecetelos da minha mãe. Como é que... Como é que... Como é que... Então ospecetelos não roubo grão de que matam? Oh, 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 não. Mas ospecetelos iam fazer bem à senhora Mariana. Bom, pois talvez. Claro. Mas vai ser bem compliqué. Devagarinho. Só se arranjar... Deu-os de quadros de cana. Deu-os de quadros de cana? Para quê? Para... 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 Não, é... Não, é... Alguma vez... Alguma vez... Alguma vez... Alguma vez que eu tentei... Sim. Dar-lhe um... O senhor receiteu... O senhor... O senhor sabe logo o que eu prenei. Oh... E o senhor... O senhor nunca entrou. O senhor nunca entrou. O senhor nunca entrou. Quer dizer que a senhora Mariana não vô-los para o senhor e tal? Não. Vou. Já... Já disse eu. Já disse eu. Mas vou. Foi num... Num copo de consumo de mel. Lá... Lá... Lá no rabo nunca entrou. Bum! Bum! 10... 10... 20... Já viste, já viste pá, já viste o trabalho que me veste? Olhe, olhe, olhe muito a pena, muito a pena o meu pedaço. Me devia, me deveste antes de tivesse partido um bróis. Deleja o grande gozo que é! Ó pai, papai, 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 papai é que é minha desgraça. E tudo, para me trazeres ao doutor, preciso vir amarrado. Olhe, isto é para que ireis com o porco para a praça. Mas papai, papai se não viesse amarrado, estava sempre aqui para o lado. Cada vez mais mais. É, olhe. Ai, ai, falta de amor e de simpatia. Sem simpatia? Não, não. É pena, hoje em dia, os filhos não seguirem o exemplo dos pais. Ah, anda, anda mãe. Anda, anda mãe, anda. Oh, para aí! Olha só da cuista! Olha só da cuista! Olha só da cuista! Com a cidade e assim sucessivamente. Ah, ah, tá carinho! Vê o meu! Vá, mãe, assenta! Vá cá! Ah, não se senhou! Isto é que é uma inquietação! Para a próxima vez, a mãe vê o Dodo, às dias, numa trela, uma trela de imprensa de deviação. Não, não. E o pai? O pai vai ficar toda a terra amarrada desta maneira? Calma, calma que eu vou desamarrar. Não, aqui. Papai, vai agora sentar-se naquela casa. Oh, meu papai, papai, fez-se quebrar aqui, isso é uma vergonha. Ah, não, não, não. Ela agora está desmoito. Está desmoito? Não vai para ela. Oh, opa, a gente agora, vamos sentar-se ali. Ei, não. Oh, opa. Oh, opa. Oh, papai. Ei, é para a cadeira, papai. Vó, papai. Anda, papai. Eu estou a ver tanto a descrito. Papai, é para a cadeira. Ei, papai. Eles devem ter dado um trabalho a trazer. Principalmente a sua mãe. Oh, se não for para o céu, se não for para o céu, a porça não vai mais ninguém. Oh, senhor, senhor. Ah, senhor. 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 Senhor, diga-me lá como sente. Senhor. Mas que se sente? Ah, sente, sente. Sente. Sempre, sempre, sim. Não, 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 eu sinto sempre uma sede rara. O senhor que eu gostava que é que mandasse trazer um pindal para quem? Não, então, o senhor adora pela punha da cara. Não, o senhor, desculpe-me, ela sempre é uma opinião dessa. Ah, então, se está assim muitas horas sempre boa, é como uma besta. É como uma besta. Não, o senhor sabe o que é que fazia bem a mim. O que era, senhor? Ora, o senhor, tome nota aí que é bom dizer. O que é que vai vir? Bom, espera, espera. Ora, era um tomuleiro de rapas, brilhada. Não, não. Não, estou. Não, não, estou. E era umas três dúzias de cervejas bem veladas. Três dúzias? As vezes tem que ser puidas. Não, mas o pai de Nauro roubou. E ali um tomuleiro, uma coisa mesmo, ali de cabarros, ali à maneira. De cabeça. Oh, espera, agora espera. Espera. Não, e à Nauro? Sim? Uma banheira bem cheia de vinho. Cheia de vinho? Ah, não, é sempre vinho e alhos. Oh, senhoras, mas agora porque é que só quero uma banheira cheia de vinho? Sim. Olha. Ora, vamos a estiar lá dentro de vagarinho. Vagarinho? Vagarinho? Oh, oh, e de cabra de morte. É noite inteira. Ah, 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 senhor doutor, e para mim, para mim, olha, o que fazia bem esta minha fraqueza. Sim. Fraqueza de juízo, juízo. Já com um tanto de magrinha assim, olha, era uma panela de cozida à portuguesa e uma tijela de pedunho. E aí, já disse, já disse que se amanha, o que é que vão fazer? Ah, o que é que vão fazer? Oh, um casal destes. A tua vida é mesmo um cavalo. A minha vida tem sido uma inquietação, uma inquietação. Mas eu agora vou ir a estudar. Vais estudar? Vou estudar para o seminário. Para o seminário? Vou ser padre. Vou ir para padre. Vais? Vais para padre? Vou ir para padre. Vou ir para padre. Sempre foi a minha vocação. Olha, e eu acho que faz muito bom. Se tens essa vocação, é de aproveitar. Já não fui para padre. Já não fui para padre. Quê? Por que nunca foste para padre? Já não fui para padre. Repara, repara a minha mãe. Eles nunca me deixaram ir para padre. Nunca, nunca fui para padre. Nunca, nunca fui para padre. Mas eu ainda tenho ideia de ser para padre. Claro. Não, não. Tenho que ideia. Vinte e sete. Vinte e sete. Vinte e sete? Vinte e sete, vinte e sete. Ah, me estás muito na ideia que o quarenta já estás para padre. Ah, achas que me deixas ir para padre? Acho que sim. Sempre tive essa vocação. Já não fui para padre. Quanto a meu pai e a minha mãe. Mas agora vencei a noite passada ao João 1 e vou voltá-los, voltá-los num azir. Num azir? E aí vamos matar-lhes as dores. Ora. Mas antes disso acontecer, tu vais-vos dar todos os dias de manhãzinha um cházinho de azván, depois com azván. Azván? Azván. Azván, isso não é as vacas. É. Isto também lhes serve para curar outras doenças. Eu só não poderia receitar uma cozinha para acalmar os destinos da minha mãe. Epá, isso usa-se muito. É chá de erva carneira, misturado com as folhas de macumba. Isso. Não. A minha mãe agora está de maneira toda a noite bomba. Bomba. Ainda está deiteada de lado. Eu abro assim uma janela, uma janela que fica por cima de estrada e aqui sempre sai alguma poeira. Agora, agora, quando ela se vira de culpa para a hora, homem-humor, homem-humor. Mesmo que o teto fosse tré, ninguém dorme a noite inteira. Eu tenho que ver com a janela, mulher-feira, mulher e mulher. É o quê? Aqui está vestido. Quando ela se abrir, a igreja já estávamos. Isto, desde o seu marido, ela já estávamos. Mas o que é que vai ser que ele já mora, que ela está a preto, que assim por toda a gente? Vá, não, 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 não... É, eu não disse que vai mandar para cá, mas sei que o que dizer que vão levar um patos mais curtente. Ora, é que é mesmo para o Gabriel, que gosta de pais muito coelhos. Ele disse que ia estudar para o seu olhar, para o seu filho, que nos espelhasse para o seu olhar. É pá, mas eu já não vejo tanta gente para ele se voar. Caríssimas irmãs, caríssimas irmãs e irmãs meus, que as bênçãos do nosso Deus estejam hoje todas aqui. É com muita honra e com muito prazer que a minha primeira missa vai ser nesta freguesia onde eu nasci. O livro das parábolas está aberto. A parábola que eu vou ler a vocês é sobre a vida de Sonorberto, que nasceu em Roma no ano de 1103. Eu sei que esta parábola vos vai tocar. Porque só Norberto era uma alma de bem. Mas, ei, por favor, por favor, segurem-se sem chorar, para não fazerem chorar também. A mãe de Norberto chamava-se Mariana. Ela nunca usou tigela para comer na sua vida. Usava sempre, era uma pana, porque levava o dobro da remoída. O pai dele chamava-se Maurício. Coitadinho. Trabalhava de segunda a sexta. Segundo diz aqui a parábola, ele só tinha um Luís. Boia vindo cheiro que nem uma vez. Então, Mariana chorava com a força que Deus lhe deu. Porque não teve um filho no momento certo. Até que em 1103 então nasceu um bebê chamado Norberto. Era um bebê muito bem parecido. Nasceu caraquinha da mãe. E cinco minutos depois de ter nascido, já mamava na mãe. Ali não havia parteira. Nem sequer enfermeira. Nem doutora. Como é? Ele nasceu de culpa atrás. A inteligência dos rapazes ficou no útero da progenitora. Então, os anos que começaram a passar, o Sr. Norberto começou a crescer. E a mãe começou a engordar e o pai continuou a beber. E o Sr. Norberto começou a pernar, vocês nem queiram saber. O Sr. Norberto, coitadinho, teve cuidado do pai que era muito, muito bebedinho durante 27 anos seguidos. O pai de Norberto, ele bobia, ele bobia até cair. Ele bobia tanto, bobia tanto, o vinho cheiava-lhe a sair para a boca, pelos olhos e puxou os giros. Mas a mãe é que lhe deu muito o que fazer. Ela, quando sentava à mesa, à mesa à comer, até metia medo e aflição. Num bom dia, o Sr. Norberto viram-se para os pais. A minha mãe come mais uma vaca com uma ração. O Sr. Norberto até gostava quando via a mãe comer um prato de comida ou dois. A sua maior agonia era os peitos que ela dava de peus. Meus irmãos, não se vai indo embora porque tenho aqui agora só uns anúncios para fazer. A tia Delfina, a tia Delfina Trinidade, que mora aqui ao lado da sociedade, na segunda casa amarela, ela pede só para anunciar que não quer ver mais ninguém a mijar encostado lá na sua cancela. E pede para avisar também que vai soltar uma cadela que tem e que é lá bem arrepiada da tromba. E que a mijar encostada lá na sua cancela vai correr o risco da cadela de lá arrancar um quarto da saca e da pompa. Portanto, meus irmãos, de muita missa vai ser ao meio-dia, em seguida vai ser o enterro de uma tia que já morrou há mais de um mês. Às três horas, ou lá perto, há uma pressão para o Sr. Norberto ir às costas de vocês. Na segunda vai haver confissões e na terça é para os salões que vai todo o pessoal. E depois, então, à quarta-feira vai ficar para curar alguma badeira que restou do Carnaval. Portanto, meus irmãos, vamos em paz e só o Norberto vos acompanho. Música Será final ou será começo? Será que a vida tem um preço Para lutar e amar e sonhar? Um mundo de paz Tudo que a vida tem de bom Graças a Deus por esse dom Eu te venero, espero E a minha vida Vizemos, nós somos todos iguais Nossos sonhos podem ser reais A altura que se guarda na aliança Olhos de uma criança Que os olha como julho Que a alma caída Olhos de uma criança Olhos de uma criança Que a vida tem a brincadeira Canção de embalar em voz de mãe Mulher que nos quer e que nos faz bem Amor repleto, completo Jamais se altera Amar e sentir o som da vida Uma flor na primavera florida Amor de ouro Durador ouro que seja eterna Como sentir o frio que corre Que se esvai mas nunca morre Amor wing Amor de ouro Que a alma caída A alma caída A mãe caída A mãe caída Hora que seja eterna A alma caída A alma caída A alma caída Um adeus sempre irá doer, desejamos para o ano vos ver. Pedimos desculpa, escuta o nosso pedido. Do norte os biscoitos quer convidar, o nosso mar irás visitar. Que Deus vos ajude e saúde para todos vós. Agradecemos todo o carinho, mas temos que seguir o caminho. A alma pura, que se guarda na dança, salvo e nos ameaça. A alma pura, que se guarda na dança, salvo e nos ameaça. A alma pura, que se guarda na dança, salvo e nos ameaça. A alma pura, que se guarda na dança, salvo e nos ameaça. A alma pura, que se guarda na dança, salvo e nos ameaça. A alma pura, que se guarda na dança, salvo e nos ameaça. A alma pura, que se guarda na dança, salvo e nos ameaça. A alma pura, que se guarda na dança, salvo e nos ameaça. A alma pura, que se guarda na dança, salvo e nos ameaça. A alma pura, que se guarda na dança, salvo e nos ameaça. A alma pura, que se guarda na dança, salvo e nos ameaça. A alma pura, que se guarda na dança, salvo e nos ameaça. A alma pura, que se guarda na dança, salvo e nos ameaça. A alma pura, que se guarda na dança, salvo e nos ameaça. A alma pura, que se guarda na dança, salvo e nos ameaça. A alma pura, que se guarda na dança, salvo e nos ameaça. A alma pura, que se guarda na dança, salvo e nos ameaça. A alma pura, que se guarda na dança, salvo e nos ameaça. A alma pura, que se guarda na dança, salvo e nos ameaça. Legenda por Sônia Ruberti